Pessoal, o Natal tá chegando e eu quero fazer um convite pra você para um bazar de Natal que vai acontecer aqui na sede da Banda Liberdade, na Henrique Delacqua. Número 102. Número 102. A Soeli Ribota vai falar pra gente. Soeli, aí a gente, graças ao milagre da edição, a gente vai colocando as imagens. Vocês estarão vendendo aqui produtos artesanais. Sim, artesanais, que são produzidos pelas mães que nós assistimos aqui no projeto. Nós estamos atendendo 22 mães e nós somos em 17 voluntárias que as orientam. Que legal. Por exemplo, a senhora dá uma aula também aqui? Não, eu só coordeno. Só coordeno, mas tem gente que dá aula pra crochê? Crochê, bordado, decopagem, ponto cruz. E todos esses produtos estarão à venda e esse dinheiro é revertido aqui para o Promas. Sim, exatamente. A gente vai reverter em aquisição de novas matérias-primas para execução dos trabalhos. E vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco desses produtos aqui. Vamos lá. Pra gente ter uma ideia, olha essas caixinhas decoradas aqui, né? Como é que vocês chamam? Caixinhas? Como que é? Decopagem. O trabalho chama-se decopagem. Por exemplo, pega esse ursinho aqui. Foi feito um ursinho. Ah, não, tem um patinho, tem um ursinho aqui. Aí vocês pegam uma foto e é colado aqui? Como é que é? Sim, é feito uma produção, porque a madeira, vem a madeira, a caixinha de madeira. Aí as voluntárias, que são as professoras, elas escolhem o tema que vão usar. Aí recortam as figuras, fazem o fundo e fazem todo o acabamento. Que legal ali, por 15 reais essa caixinha. Tem esse patinho ali, 15 reais. Olha, temos esse porta-talheres aqui, muito bonito. Olha, tudo de madeira, 25 reais. Nossa, muito legal. Aqui é um trabalho. Vamos fazer o seguinte, então tem essas caixinhas. Aí vamos chegar, por exemplo, aqui. Aqui são toalhas, são pano de pratos. O que que nós temos aí? Nós temos paninhos de boca para beber, toalhas de banho, toalhas de rosto. Por exemplo, está aqui, toalha de rosto, 40 reais, mas é tudo feito, é tudo artesanato, não é feito na máquina, não. Não, não, isso aqui, olha. Olha esse trabalho que lindo. 140 reais, um jogo de banho, rosto e lavabo. Poxa, que legal, hein? Muito bonito. E esses bonequinhos aqui, isso aqui é crochê, né? Isso aí é crochê. É uma voluntária que executa, são ímãs de geladeira. Nossa, por dois reais. Olha só aqui, Feliz Natal, nessas madeiras aqui. O que que é aqui? É uma pintura, um papel, como que é? Isso aqui é uma pintura. Muito legal. E vamos virar um pouquinho para cá. A dona Vilma Bocato já está aqui junto com a dona Luar. Chegaram um dia antes já aqui, ó. Aqui tem mais crochê, aqui também. São portos sabonetes. Olha, minha mãe fazia muito disso, viu? Isso foi a professora Angélica que fez, viu? Angélica Bocato, olha só. E tem bastante coisa. E aqui, pano de prato? Panos de prato variados. Isso aqui chama-se... É um pano de prato, é um pano de prato. E o que me chamou a atenção, está aqui a Sueli, que foi casada com o nosso querido Domingos Sartefilho Bé. Ela que é professora aqui. Professora desse trabalho artesanal, que é muito bonito. Poxa, como é que chama isso aqui? Ela falou o nome, é quadrado, tem um, tem todo o nome. A senhora lembra de cabeça? Como é que chama a Sueli o nome? Depois se fala para mim aqui, ó. Olha, aqui é muita coisa, então vai acontecer nesta quinta-feira, a partir das... Treze horas. A partir da uma da tarde... Até as dezessete. Até as dezessete horas. Vai ser bem legal. Dona Eluá está por aqui também. Ela não é de falar, mas uma boa tarde vai dar para mim. Tudo bem, Dona Eluá, professora? Está bem bonito aqui, hein? Você vê como está arrumadinho, bonitinho? A senhora participa também como voluntária? Sou voluntária aqui. E o que a senhora passa para as voluntárias? Eu passo crochê e passo pet-a-plique. O que é pet-a-plique? Pet-a-plique são umas aplicações de tecido em panos de prato, em toalha. Tem uma aqui? Mostra para mim. Onde que tem aí um? Porque tudo que fala pet, eu já acho que é bichinho. É bicho? Galinha? É, é xícara, galinha. Olha. Sininho. Sininho, que legal. Coruja. Coruja. Que legal. Coração. Olha aquele borboleta. Muito legal. Ô, Sueli, vem cá um pouquinho aqui, que a gente conhece de tantos anos. Sueli, como é que chama isso aqui que você ensina? É o bordado no xadrez espanhol. Ah, que legal. E quantos alunos você tem aí? É três. Três. No momento, três. Legal. E quanto tempo você já participa aqui, desse voluntariado? Quase dois anos. Legal. Muito legal. Um abraço para toda a família. O nosso querido Bé vai ter uma praça e homenagem lá no Largo do Taboão. Me chama para ir lá na inauguração, hein? Ah, chamo sim. Aviso você. Legal. Obrigado. E olha, para fechar, dona Sueli, obrigado, hein? E aqui é um trabalho que vocês fazem, o PROMAS, que começou... Fala para a gente um pouco dessa história. Quem começou? A idealizadora foi a professora Ana Medina de Góes, há aproximadamente 20 anos. E aí, infelizmente, ela faleceu. E nós continuamos o trabalho. Legal. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Deixa eu ver se está tudo bem organizado. Que a Vilma... Ô, Vilma, está tudo bem organizado ou não? Está tudo direitinho? A senhora está fiscalizando? São todo mundo caprichoso. Uma melhor que a outra. Não tem distinção. São minhas amigas. Eu adoro todas elas. E ainda a minha filha está no meio da turma. Graças a Deus, são tudo gente boa. Não são boas de bico, são boas de trabalho. Aí, viu? E que história é essa? Você está namorando o Tubinho? Ah, ele agora diz que eu sou noiva dele. Ó, estou pondo aqui do lado, ele abraçando você, hein? A minha irmã, a mulher, tudo gosta de mim. Beijando é o nome do povo. Pode? Você pode? É isso aí. Amanhã, então, vai ser muito legal esse bazar. E, para fechar, ela não quer falar, mas ela vai falar. A minha professora. Não corra, professora. Vem cá. Eu quero saber o seguinte. Se você foi uma boa professora de geografia para mim. Pergunta para mim o que é um... Eu não dei aula de geografia para você. De desenho. Desenho. Se deu aula de geometria. Você quer uma mediatriz? Não, mediatriz eu não sei. Pergunta para triângulo. Não, eu quero saber do triângulo. Pergunta para mim os triângulos. Quais são os três lados iguais? Três lados iguais é o equilátero. Eu vou ficar... Peraí que eu vou ficar do seu lado para ninguém achar que eu estou colando. Ninguém dizer que eu estou colando. Vem cá. Dois lados iguais. Dois lados iguais? Isósceles. Isso. E três lados diferentes? Três lados diferentes. Os iguais são equiláteros. Mas como é que eu... Mas eu treinei. Esca. Escaleno. Isso. Como é que eu esqueci com os três lados... Porque lados iguais são equivalentes. Então são equiláteros. E depois se ensinava para mim que tinha aqueles triângulos quando o ângulo era menos de 90 graus. Isso. Era ângulo... Não lembro. Então você vai procurar lembrar. E tinha um... E tinha um... Agudo, obtuso, ângulo reto... Nossa, fazia tudo isso. E o que você achou desse ângulo que a gente está fazendo a entrevista? Perfeito. Muito bem. Obrigado, professora. Fica como a gente não esquece da professora, né? Mas como é que eu esqueci do... Não quer equilátero, é isso? Equilátero, isósceles e escaleno. Escaleno. Três lados diferentes. Três lados diferentes. Escaleno. Isso. Isósceles, dois lados iguais. E equilátero, tudo igual. Tudo igual. É isso aí. Beleza, então. Obrigado. Obrigado. Como é seu nome? Madalena. Também está participando com a turma aqui, né? Sim, participo. Eu vou mostrar aqui. Peraí, peraí. Eu vou pegar outro ângulo aqui. Peraí. O deide ângulo aqui, que é justamente para você falar que vocês ensinam todas as técnicas aqui, né? Isso, ensinamos tudo isso. Colagem com guardanapo, técnica provençal, tem... O que é técnica provençal? Olha, deixa eu ver se tem alguma... Olha, vocês são chiques, hein? Olha, isso aqui é colagem com guardanapo. Olha. Isso aqui é uma colagem para deixar a peça mais bonita. Isso aqui é um porta... Um porta guardanapo... Isso, não é para bater carne, não, é? Tudo da chave, isso daqui. Olha a bandeja, que linda. Aqui tem a técnica... Olha aí, 25 reais. Tem bastante coisa. Olha essa daqui, que linda. Isso aqui é uma técnica que se chama country. Essas coisas assim. E está escrito ali, sabedoria, bondade, amor e alegria. Isso aqui é uma placa de porta. Olha, parabéns pelo trabalho. E você, que é esposa do nosso querido Zé Carlos Finotti, para o senhor levá-lo para dar entrevista lá. Isso mesmo. Pode chamá-lo para a entrevista, que ele vai adorar contar os causos de São Paulo. Vamos levar sim. Tanto no futebol, como no vôlei. E o Tadeu Mangini vai chamá-lo. Cadê a Clemira? Foi embora? A Clemira teve que ir. A Clemira foi embora. Eu queria falar com ela também, que ela ia falar para a gente lá do pai dela, o clito que vendia do pastão de banana. Está tudo certo então, Vilma? Pagando bem, que perigo eu tenho. Então está joia. Obrigado. Nesta quinta-feira, esse bazar vai ser muito legal. Sucesso, parabéns a todos. E a gente fecha aqui, mostrando aqui a Ana, que foi a incentivadora desse projeto. Valeu, pessoal.